Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como instalar alguns aplicativos aí pra você mandar aquela mensagem de bom dia para o WhatsApp de forma tranquila através do seu celular. Bom, pra isso a gente vai precisar seguir o passo a passo. Eu vou te mostrar todo o processo de como instalar esses aplicativos aí com essas mensagens de bom dia, tá? Antes da gente começar, já te convido pra dar aquela força, aquele apoio aqui pro nosso canal, se inscrevendo, também deixando o seu like. Lembrando que a sua inscrição, o seu like, ele é muito importante aqui pro nosso canal, justamente pra estar ajudando, fazendo o nosso canal crescer cada vez mais aqui dentro da plataforma do YouTube, tá bom? Então já se inscreve, deixa o seu like e vamos lá, vou te mostrar quais são esses aplicativos aplicativos aí de mensagens de bom dia. Primeira coisa que você vai precisar fazer pra instalar esses aplicativos é acessar a loja de aplicativos aí do seu celular. Se você tiver usando o Android, você vai fazer o processo através da Apple Store, tá? Se você tiver usando o iPhone, a gente vai fazer aqui também esse processo, ok? Vamos lá, você pode fazer a instalação pela Play Store ou pela Apple Store, tá bom? Então são as duas lojas que a gente tem. Você vai vir aqui no campo de busca e vai digitar da seguinte forma, tá? Pra você instalar esses aplicativos. Primeiro aplicativo que eu quero mostrar pra vocês, você vai dizer aqui, ó, frases dessa forma mesmo, tá pessoal? Coloca dessa forma aqui, ó. Bom dia, tá? Essa aqui vai ser a primeira opção de aplicativos que a gente vai tá pegando. Então aqui você tem esse aplicativo aqui, ó, frases diárias, motivacional. É um aplicativo que tem avaliação hoje de 4.8. Pra você instalar ele, clica aqui na opção obter, ele vai fazer o download do aplicativo pra gente. Clicando aqui em cima, ele já vai baixar o aplicativo. É um app de classificação livre, tá pessoal? Então vocês vão conseguir fazer a instalação de forma tranquila. E aqui você tem uma prévia de como é o aplicativo. Ele já vem com as frases ali, basta você copiar essas frases e levar ali para o seu WhatsApp ou pra qualquer outro aplicativo aí que você deseja colocar essa mensagem, tá? Outro aplicativo que eu quero mostrar pra vocês é o aplicativo chamado Bom Dia Zap Zap. Então eu vou digitar aqui, ó. se ele não tiver disponível dentro da Apple Store, ele vai estar disponível pra vocês na Android, tá? Vocês vão conseguir fazer a instalação dele lá na Android também. Aqui eu acredito que ele não vai conseguir trazer dentro da Apple Store, mas se você vier no aplicativo da Android, você consegue fazer a instalação dele também, tá? Então você pode vir aqui na Google Play e aí você vai digitar aqui, ó. Frases Zap Zap. Digitou dessa forma, ele já vai trazer o aplicativo. Olha só. Já trouxe aqui o aplicativo de frases. E aí você pode ver aqui que é um aplicativo com avaliação de 4.8. E aqui você tem uma prévia do aplicativo, de como é o aplicativo por dentro. Então ele tem várias mensagens aqui que você pode estar compartilhando aí dentro das suas redes sociais, tá bom? Então, você pode fazer a instalação desse aplicativo também através da Play, da Google Play, tá bom? Basta vir aqui e fazer a pesquisa pelo aplicativo. Lembrando que aqui, ó, ele já traz vários outros aplicativos pra vocês também, pra vocês fazerem essa instalação, fazer esse teste no celular de vocês, ok? Bom pessoal, espero que o vídeo tenha ajudado. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, de também deixar o seu like. Tamo junto, aquele abraço. Valeu e até o próximo vídeo.